Queridos, receba a paz do Senhor. Pode tomar o assento, queridos. Você que trouxe a Bíblia. A Bíblia. Você que trouxe a Bíblia. Você que trouxe a Bíblia. Capítulo 8, número 3. Enquanto você localiza, eu quero agradecer ao Senhor pela alegria. O privilégio de poder retornar a essa casa de oração. Para juntos nós adorarmos, cultuarmos e agradecer ao Senhor por tudo que Ele é em nossas vidas. Quantos são gratos ao Senhor por tudo que Ele é. Uma alegria poder retornar aqui e encontrar os irmãos bem, cheios do Espírito Santo e adorando ao Senhor. Minha gratidão pela vida do presidente dessa casa, pastor Zilmar. Sua esposa, irmã Maria Inês. Viemos visitá-la. Nosso presidente ficou preocupado, recebeu a notícia que ela havia se acidentado. E meu presidente disse, Rácio, eu preciso descer lá e fazer boas notícias. E quando eu vi a irmã Maria Inês andando aqui no corredor, já tenho boas notícias para levar. Prazer em revê-lo, irmã Maria Inês. Transmita meu abraço ao pastor Miguel. A minha oração é que Deus continue dando saúde a este casal, para que eles continuem a realizar aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Rever aqui o pastor Carlinho, sua esposa, irmã Eliette. É uma benção. Encontrar aqui o nosso vice-presidente dos Gideões Missionários, pastor Adriano. E ver como Deus tem cuidado e abençoado os seus servos. Aos amigos, rever aqui o nosso querido pastor Travasso, Manuel da Guia, amigos de longa data. E o meu professor, Lucie Freitas. Ele, por misericórdia, me colocou lá na sala. E é lá que eu tiro as dúvidas. E ele fica incomodado porque eu pergunto tudo mesmo. E tem que me responder, porque eu sou curioso. E se eu tiver dúvida, eu pergunto dez vezes, até entender a questão. Cumprimentando os obreiros, eu cumprimento a todos os senhores, homens de Deus. Recebam a saudação do nosso presidente da Convenção do Estado do Paraná, pastor Percy Fontoura e nossa irmã Roseli. Os irmãos recebem? Pronto. A Alegria está aqui com a minha esposa. E a Radacinha. Vocês já ouviram ela dando glória, né? Ela está ali, goia, 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 é glória, viu? Já estou traduzindo. Queridos, quantos creem que Jesus Cristo fala na terça-feira? Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem que o Espírito Santo opera na terça-feira? Que maravilha. Queridos, não muito importante, eu gostaria de anunciar aqui alguns materiais. Eu tenho um livro chamado Céus Abertos. É a mais completa biografia do único autor da Bíblia, escritor da Bíblia que não é descendente de Abraão, um turco que se converteu no princípio da igreja primitiva, o doutor Lucas. Neste livro, nós falamos sobre as 11 orações que somente o seu evangelho nos revelam, e nós mostramos o impacto das orações no mundo espiritual, o impacto da oração no mundo físico e a maneira correta de jejuarmos para sermos revestidos à luz da palavra do Espírito Santo. Também, um livro chamado Liderança Cristã, nós ensinamos sobre os três níveis de liderança que todos aqueles que estão no corpo de Cristo podem exercer, a liderança natural, a liderança espiritual e a mais necessária de todos, a liderança sobrenatural. E aqui, eu resolvi levantar a bandeira da fé, nós escrevemos um livro, eu e o pastor Lino Gonçalves, o pastor Lino Gonçalves é o pastor auxiliar do Tempo Sede da Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, e nós estudamos escatologias já há 20 anos, e resolvemos escrever o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, porque nós estamos vivendo uma invasão através das redes sociais, e muitas inverdades são infiltradas na mente, no coração dos nossos jovens. E eu acho que chegou o momento da Assembleia de Deus se posicionar. Nós temos que se posicionar, e nós tomamos duas posturas. Primeiro, nós somos futuristas. O que é isso, pastor André? Nós cremos que todas as profecias vão se cumprir. Quantos creem que a palavra vai se cumprir? Nós somos pré-tribulacionistas, e cremos que nós não vamos se encontrar com o anticristo, nós seremos arrebatados para a glória de Deus. Alguém acredita que vai se encontrar? E nós vemos muitos erros nos dias atuais, irmãos, vou citar apenas um, por causa do tempo. Eu vejo algumas pessoas expondo sinais para o arrebatamento da igreja, em Mateus capítulo 24, sabemos que, biblicamente, não há um sinal para o arrebatamento da igreja, mas, o arrebatamento da igreja será um sinal para o mundo, que os selos serão abertos e as taças da ira de Deus serão derramadas. E eu percebi alguns ensinadores que pendem para o lado da escatologia, citando um versículo e dissorcendo, só um exemplo prático para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, eles pegam um versículo do capítulo 24 e diz que todas estas coisas se cumprirão sem que esta geração passe. E eles afirmam que esta geração é a geração que surge em 1948 com o ressurgimento de Israel. E aí eles fazem um link lá com Ezequiel 37 e eles lêem até apenas o versículo 11. E aí eles pulam o versículo 12 e 13. Aí eles pulam Isaías 26, versículo 13 e 14, Daniel 12 e Ezequiel 37 não está falando de Israel, mas da ressurreição dos descendentes de Abraão que acontece na vinda gloriosa de Cristo, mas a igreja já está com o Senhor. Então, nós comentamos aqui pelo menos 10 versículos, cada versículo do capítulo 24 para tirarmos esses venenos, tá bom? Deus abençoe. Vamos ler o texto, irmãos? Segundo Timóteo, capítulo de número 3 versículo de número 14 quem encontrou, diga glória a Deus glória a Deus. Eu vi ali um irmão que deu risada ali, pastor Carlin, quando eu abri a minha Bíblia é que eu enxergo bem de longe e o irmão comentou é pequenininha, mas foi a pedra pequenininha que derrubou Golias, não é verdade? Às vezes a pedra pequena funciona. Não, o pastor Adriano ele tem muitos pergaminhos aqui no meio da Bíblia, não é? É terrível. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3, versículo 14 quem encontrou, diga amém. Vamos ler. Para a glória do nome do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras. Você pode repetir e dizer desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras. Muito obrigado. E que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redarguer, para corrigir e para instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então repita comigo e diga a palavra de Deus me deu fé para a salvação em Cristo Jesus e me tornou perfeito para toda boa obra. vai ali no capítulo 1 irmãos vamos ler só mais um versículo não estava na minha direção mas estava na direção de Deus lemos também o versículo de número 6 do capítulo 1 está escrito assim por cujo motivo eu te lembro que desperte o dom de Deus que está dentro de ti que recebeste com a imposição das minhas mãos quantos dizem amém você que crê no poder do Espírito Santo por favor coloque a mão sobre teu peito abaixe a cabeça e fale com sinceridade diante de Deus diga Senhor o que eu recebi de ti é muito poderoso para ficar parado você pode repetir de novo 1, 2, 3 Senhor o que eu recebi de ti é muito poderoso para ficar parado amém queridos todos nós sabemos que para iniciar a primeira viagem missionária registrada em atos dos apóstolos o Espírito Santo levantou um homem chamado Barnabé este homem ele aparece primeiramente entregando todos os seus bens e servindo a igreja em comum comunhão com os santos que haviam se convertido depois nós vemos Barnabé no período de uma grande fome mundial em que os pais da igreja levantaram diáconos para suprir a fome dos irmãos necessitados entre eles Barnabé foi o principal atuante depois que ele entrega e serve nós vemos também o Espírito Santo levantando para liderar a primeira viagem missionária sobre a face da terra nós sabemos que para tal ele vai convidar dois homens cheios do Espírito Santo para acompanhá-lo ele vai convidar o seu sobrinho João Marcos que no meio da viagem por causa da árdua perseguição dos judeus vai abandoná-los vai retornar para trás alguns anos depois vai trabalhar aos pés do apóstolo Pedro e mais alguns anos depois vai escrever um dos mais poderosos evangelhos da Bíblia o evangelho segundo Marcos o terceiro que é convidado é um novo convertido chamado Paulo pois bem esses homens cheios do Espírito Santo eles tinham um desejo comum em seus corações darem testemunho da morte e da ressurreição de Cristo em toda a região da Galáxia e anunciar esta nova doutrina dentro das colônias judaicas nós sabemos irmãos nós que frequentamos a escola bíblica dominical que isto foi uma das mais perigosas e mais árduas tarefas realizadas por missionários na terra porque nós sabemos que 70% dos judeus eles não creem em manifestações espirituais e há uma classe muito cética chamada o saldo seus que eles não creem irmãos nem nas manifestações dos anjos olha aqui pra mim pra que você entenda isso e eles também não creem na morte e na ressurreição dos mortos nós sabemos irmãos que estes três missionários cheios do Espírito Santo eles anunciaram a morte e a ressurreição de Cristo com tanta ousa a dia que os céus confirmavam as suas mensagens curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo porém nas cidades em que eles anunciavam essa nova doutrina chamado de o caminho quando eles retiravam-se dessas cidades os judeus movidos de muita inveja e ciúmes porque as multidões se convertiam eles vinham e desfaziam e desfaziam as mensagens dos missionários dizendo olha não adianta apenas crer em Jesus Cristo é necessário você se circuncidar-se e observar a lei de Moisés para que você seja salvo e eles sobrecarregavam o povo com fardos que nem mesmo eles com a ponta do dedo tocavam porém nós sabemos que quando esses missionários chegaram na região de Derbilistra eles pregaram uma mensagem com tanta ousadia que no sábado seguinte toda a cidade saiu para ouvi-los na praça pública e a bíblia diz que enquanto Barnabé prega a morte e a ressurreição de Cristo Paulo observando a multidão os seus olhos ficaram fixos em um homem aleijado desde o ventre de sua mãe que era trazido pela sua família todos os dias e deixado na praça principal e Paulo fixando os olhos nele observou que ele estava adquirindo fé pela mensagem que ele estava ouvindo e quando Paulo observa que a fé enche o coração daquele homem fixando os olhos diz homem cres tu que Jesus Cristo te levanta dessa paralisia e ele acenando com a cabeça disse eu creio então Paulo deu um grito e disse levanta-te e anda perfeito sobre teus pés o homem pulou irmãos e levantou e andou perfeitamente diante da multidão irmãos quando o povo de Derbilista observaram que o aleijado havia sido curado eles agarraram Paulo e Barnabé e os levantaram para cima e começaram a glorificar os deuses os deuses se fizeram homens estão entre nós e levantavam Barnabé e os chamavam de Mercúrio e levantavam Paulo e os chamavam de Júpiter porque na mitologia Júpiter é o deus tagarela e como Paulo falava muito eles gritavam eis aqui o deus Júpiter e quando eles estão levantando aos dois Barnabé e Paulo a bíblia diz que Paulo escapou das mãos da multidão rasgou as suas vestes colocou o seu rosto no pó e ele começou a gritar em alta voz a ponto que toda a multidão ouvia Paulo gritando com o rosto em terra e dizendo nenhum homem é digno de ser adorado por outro homem a não ser aquele que está sentado no trono à direita de Deus Paz a saber o seu nome Jesus Cristo Senhor e a bíblia diz irmãos que uma multidão se converteu naquele dia e os judeus movidos de inveja de novo porque uma multidão havia se convertido incitou os vadios da cidade está escrito assim os vadios e eles apedrejaram Paulo até a morte irmãos arrastaram o corpo de Paulo para fora da cidade e jogaram para o lado de fora dos portões achando que Paulo estava morto mas nós sabemos que a mão de Deus estava sobre ele ele se levantou curou das feridas e terminaram a primeira viagem missionária irmãos prestem muita atenção no que eu vou dizer não houve um assunto mais debatido em toda a terra durante dois anos a não ser a doutrina da salvação dos gentios esse debate se tornou tão grande durante dois anos que tal discussão chegou na judéia e os líderes disseram nós não temos autonomia nem autoridade para resolver tal causa e enviar então Barnabé e Paulo para Jerusalém para que a causa fosse resolvida aí acontece o concílio de Jerusalém capítulo 15 de Atos e a igreja vai se reunir os pais da igreja para decidir a doutrina da salvação e a bíblia diz que o debate irmãos começou ao amanhecer do dia às seis horas da manhã e houve tão grande debate naquele dia que eles não chegavam ao concílio comum o sol já estava se pondo e a discussão estava grave irmãos e eles não chegavam ao consenso sobre a salvação e quando todos eles estão batendo boca nervosos a bíblia diz que Pedro levantou as mãos e pediu a palavra e disse irmãos em Cristo eu estava alguns dias atrás lá em Jope na casa de Simão o curtidor eu estava no cerraço quarto período da tarde eu estava em oração e jejum na presença do Senhor e quando eu fazia o meu quarto momento de oração a Deus eu tive visões dos céus eu vi que o céu se abria e um lençol descia dos céus como um vaso e se abria diante de mim dentro daquele lençol havia todas as espécies de animais quadrúpedes da terra e aves dos céus e uma voz me dizia Pedro meu servo mata coma e eu respondi imediatamente Senhor de maneira nenhuma matarei e comerei pois a minha boca nunca tocou coisa comum ou coisa imunda e por quatro vezes irmãos eu tive a mesma visão mas na quarta vez que a voz me disse mata e coma eu respondi seriamente dizendo jamais Senhor a minha boca tocou coisa imunda ou coisa impura mas naquele momento uma voz como de muitas águas me disse Pedro meu servo não chame de imundo aquilo que eu Senhor já purifiquei nesse momento irmãos alguém bateu na porta da casa eram homens me procurando pelo nome e quando eles bateram na porta lá em cima o Espírito do Senhor me disse não temas Pedro vai com eles porque eu o Senhor os envio a eles eu desci para recebê-los e eles perguntaram és tu Simão a quem chamam de Pedro disse sim nós somos servos do nosso Senhor Cornélio líder da guarda italiana homem piedoso de boas obras que ora continuamente diante do Senhor e agora esses dias atrás enquanto o meu Senhor orava na sua casa o anjo do Senhor visitou a casa do meu Senhor e disse Cornélio as tuas orações e as tuas esmolas estão de contínuo diante do Senhor pelo que eu fui enviado a tua casa mas a mim os anjos não foi dado o privilégio e a honra de anunciar a salvação aos homens da terra mas a honra de anunciar a salvação repousou sobre os homens da terra manda chamar a Pedro para que ela anuncie o caminho da salvação é por isso que nós estamos aqui Pedro e Pedro disse eu vou com vocês e quando ele chegou lá na casa de Cornélio estava ele a esposa os filhos os parentes e Cornélio se antecipou e disse alguns dias atrás irmão Pedro eu estava orando na presença do Senhor e o anjo de Deus visitou a minha casa e me disse Cornélio as tuas orações e as tuas esmolas sobem diante do Senhor pelo que o Deus me enviou aqui a sua casa para que você busque a Simão Pedro para que lhe anuncie o caminho da salvação é por esse motivo que você está aqui Pedro diga-nos agora tudo quanto está no seu coração Pedro ele entendeu que ele deveria falar da morte e da ressurreição de Cristo e quando Pedro anuncia que um homem venceu a morte irmãos pelo poder do Espírito Santo o Espírito Santo caiu sobre todos e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas irmãos quando Pedro disse isso lá no concílio acabou a discussão irmãos houve um silêncio Tiago se levantou não é o Tiago o apóstolo o Tiago irmão caçula de Cristo levantou disse irmãos se bem vos parece diante do testemunho do irmão Pedro que o Espírito Santo não deve ser negado aos homens quanto mais a salvação se bem parecer aos senhores vamos exigir três coisas para que eles sejam salvos primeiro que eles confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas segundo que eles se afastem da prostituição 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 segundo que eles fiquem longe de sites pornográficos terceiro que eles fiquem longe da idolatria irmãos isto pareceu bem comum aos pais da igreja e por unanimidade foi aprovada a doutrina da salvação da igreja agora preste atenção no que eu vou dizer quando isto é aprovado eles colocaram isso em documentos e quando foi escrito em documentos, lá no cantinho estava Paulo, irmão e Paulo estava observando a reunião e quando ele viu que o documento foi assinado Paulo se aproximou dos pais da igreja e disse, vocês podem me dar uma cópia desse documento? disse, para que Paulo? não, não é nada não só me dá uma cópia do documento e deram uma cópia para ele imediatamente Paulo levanta a segunda viagem missionária ele convida um homem conhecido como o profeta chamado Silas o novo convertido chamado Lucas e eles iniciam a segunda viagem missionária, e agora Paulo ele volta pelas mesmas cidades onde ele havia pregado, e os judeus desfaziam a mensagem de Paulo, dizendo que as pessoas tinham que se circuncidar e guardar a lei do Senhor, e agora Paulo com o documento nas mãos ele volta confirmando a fé da igreja e dizendo, está vendo aqui irmãos? não é pelas nossas obras é por Jesus Cristo não é pelas obras dos homens é por Jesus Cristo quem nos salva é Jesus Cristo e ele foi confirmando a fé da igreja só que quando ele chegou lá em Derbilista irmãos, aonde ele havia sido apedrejado há dois anos atrás quando Paulo chegou lá irmãos, ele ficou impactado porque aquela multidão que havia se convertido há dois anos atrás eles permaneciam inabaláveis na fé, a igreja estava na presença do Senhor e Paulo ficou maravilhado irmãos, e deram testemunho que diante desta igreja tinha uma família de boas obras e dentro desta família tinha um jovem de bom testemunho seu nome era Timóteo imediatamente Paulo convidou Timóteo para compor a caravana missionária Atos 16, versículo 3 e a Bíblia diz que a primeira coisa que Paulo fez foi circuncidar Timóteo porque eles iriam pregar em colônia judaica e Paulo tinha medo que os judeus apedrejassem o jovem pois bem, formou um time de quatro homens cheios do Espírito Santo e o desejo é comum irmãos eles vão cruzar as fronteiras da Turquia vão a Ásia Menor e vão anunciar a morte e a ressurreição de Cristo mas a Bíblia diz em Atos 16 que duas vezes o Espírito Santo os impediu de prosseguir então Paulo para levanta uma oração e enquanto ele ora ele tem uma visão do Espírito Santo ele vê um homem vestido de branco que diz Paulo passe a Macedônia ajuda-nos socorre-nos e Paulo entendeu que Deus não estava enviando eles para a Turquia mas eles deveriam voltar e ir para a Europa e eles mudam a rotina eles mudam o destino e eles viram e vão em direção a Europa cruzam as fronteiras entram na primeira cidade que é Filipos os irmãos sabem de toda a história naquele dia eles libertam uma moça que era oprimida por demônios eles são apedrejados eles apanham são presos vão para a cadeia são presos no cárcere seus pés são acorrentados e a Bíblia diz no mesmo dia em que eles são apedrejados no mesmo dia que eles apanham no mesmo dia que eles são presos no mesmo dia que os pés estão acorrentados todos os ouviam adorando e louvando o nome do Senhor e a Bíblia diz que o terremoto abalou a cadeia de tal maneira que as portas se abriram ou o carcereiro se converteu a igreja nasceu na casa do carcereiro diga a glória a Deus por isso dali eles saem eles descem para a região de Iberé e Tessalônica irmãos Paulo estava muito ousado e bravo com os judeus e Paulo ele não foi pregar não para os gentios irmão ele foi na sinagoga dos judeus e durante três sábados ele debateu com os judeus preste atenção irmãos e os judeus irmãos vendo que Paulo estava ali eles abriam os textos dos profetas e anunciavam o Cristo que vinha em glória e aí depois que os judeus davam ensino para os comuns da fé Paulo pedia oportunidade e dizia pode guardar o pergaminho abra aí os salmos messiânicos e Paulo abria os salmos e mostrava o sofrimento do Cristo que não venho em glória mas venho sofrer aqui neste mundo porque ele venho para carregar os meus e os seus pecados sob seus ombros e muitos judeus se convertiam a Jesus Cristo nós sabemos que depois eles descem para Atenas uma multidão se converte naquele lugar chamado Aeropago eu não consigo porque a minha língua é presa eu não consigo falar o nome desse lugar eu não consigo dali eles descem para Corinto vocês sabem que em Corinto vai nascer a maior igreja pentecostal daquele tempo mediante uma visão que Deus dá a ele em Atos capítulo 18 versículo 9 e 10 porque quando ele chega ele sente que a cidade está oprimida por demônios ele sente que os demônios estavam aprisionando aquelas almas e Paulo ele não viajava pregando o evangelho para ganhar dinheiro mas ele viajava para ganhar almas para o reino de Deus e quando Paulo chegou ali e viu as almas oprimidas ele ora a Deus e Jesus aparece para eles Paulo meu servo não tenha medo de pregar a minha palavra em Corinto pois eu Senhor estou contigo ninguém vai colocar as mãos sobre ti para lhe fazer mal uma grande igreja nasce ali ele fica um ano e seis meses e segue o final da segunda viagem missionária preste muita atenção irmãos ele volta para Jerusalém salva os pais da igreja vem para Antioquia porque ele vai para Antioquia porque foi a igreja que os enviaram de baixo de oração e jejum quando ele está em Antioquia irmãos o Espírito Santo levanta Paulo para iniciar a terceira viagem missionária só que agora Deus não os envia de volta para a Europa Deus permite eles cruzarem as fronteiras da Turquia e eles vão a Ásia Menor irmão Travasso pastor o desejo de Paulo era tão grande de implantar uma igreja lá na Ásia Menor que ele escolhe a maior cidade a cidade de Éfeso era a segunda maior cidade do mundo naquela época só perdia para Roma tinha 450 mil habitantes era uma cidade portuária e Paulo já tinha o objetivo vou chegar aqui vou implantar uma igreja e Paulo irmãos ele foi cheio de fé e ousadia e quando ele chegou em Éfeso já tinha uma igreja lá irmãos e Paulo ficou assustado disse já tem uma igreja aqui e ele foi para o culto irmãos e quando ele foi para o culto os irmãos deram para Paulo pregar ele pregou ninguém deu glória a Deus irmão e Paulo ficou com o beijo cumprido o cara triste que quer deixar o pregador triste e a gente pregar ninguém dá glória a Deus não é verdade irmão a gente volta embora bravo chutando latinha na rua quando o povo não dá glória a Deus na nossa mensagem e Paulo marcou uma reunião com a igreja após culto irmãos e foi questionar a fé da igreja olha que ousadia e Paulo começou a perguntar para os irmãos de Éfeso no que está baseado a fé dos irmãos aqui que culto estranho esse de vocês não tem presença e aí os irmãos se levantaram e disseram olha há 90 dias passou um homem eloquente aqui na cidade seu nome é Apolo ele anunciou uma mensagem do profeta João Batista profeta poderoso na terra que anunciou a mensagem do arrependimento dos pecados e todos nós aqui se arrependemos dos nossos pecados se batizamos nas águas eis aqui a igreja de Jesus Cristo quando eles deram testemunho Paulo maravilhado levantou-se e disse e ele também não vos anunciou que este mesmo profeta João Batista disse que não era digno de desatar os cadarços de sua sandália porque aquele que viria após ele era mais poderoso do que ele e esse batizaria com o Espírito Santo e com poder e os irmãos disseram nem ouvimos falar que haja esse tal de Espírito então Paulo se levantou no meio deles irmãos orou ao Senhor e o Espírito Santo veio sobre todos eles e todos foram cheios do Espírito Santo irmãos a Bíblia dá testemunho dizendo que durante três anos toda a Ásia foi abalada pelo poder do Evangelho a ponto que os bruxos os magos os feiticeiros eles traziam seus livros de bruxarias de feitiçaria queimavam os pés de Paulo e levantavam se chorando e dizendo Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor quantos aqui podem dar um glória porque Jesus Cristo é o Senhor queridos Paulo fica ali três anos ora ao Senhor e confia uma das maiores igrejas que havia nascido naquele período ao mais jovem obreiro que ele havia formado seu nome Timóteo e Timóteo vai assumir esta igreja com aproximadamente 20 e 21 anos de idade digam glória a Deus por isso quem achou que ficou bonito do jeito que eu falei diga glória a Deus então irmãos eu fiz essa introdução porque eu queria falar aos irmãos sobre as virtudes que formaram a liderança de Timóteo e por dez minutos que eu tenho para falar eu vou tentar falar de pelo menos duas virtudes que formaram a liderança de Timóteo com muita atenção irmão se desprenda de todo o preconceito e deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração nesta noite quantos dão liberdade para o Espírito Santo ministrar em nós irmão a primeira virtude irmãos está em Atos capítulo 16 versículo 3 quando a Bíblia diz que Paulo circuncidou Timóteo você pode repetir a palavrinha e dizer circuncidou não irmão faz o biquinho para ficar bem vai aí os irmãos estão falando grego sem fazer curso está vendo olha aí que bonito aqui senhores obreiros está a prova bíblica que tudo disse não para Timóteo aqui está a prova que todas as portas foram fechadas para ele nós precisamos lembrar que a avó de Timóteo era judia a mãe de Timóteo era judia o seu pai era grego miscigenação de raças abominação aos judeus religiosos é importante os irmãos se lembrarem nessa noite de ensino o que Deus disse a Moisés em Deuteronômio capítulo 7 versículo 3 e 4 quando o povo está acampado às margens do rio Jordão aguardando os dias de conquistarem a terra prometida aos seus pais Deus disse a Moisés Moisés diga ao povo que vai conquistar a terra que ao entrarem nessa terra não tomem os filhos e as filhas da terra para os seus filhos para que porventura se misturando gerem filhos que não temam o meu nome e eu Senhor tenha que visitá-los com varas de ferro nós sabemos irmãos que o rei mais sábio que esteve no trono de Israel seu nome é Salomão olhe bem para mim no púbito ele terminou com seus dias assim Deus virou as costas para Salomão e Neemias no capítulo 13 do seu livro ele enfatiza dizendo que até o último dia da vida de Salomão Deus virou as costas para ele porque misturou-se com muitas mulheres da terra permitiu que elas levantassem altares pagões em Israel pior do que isso prostrou-se diante deles pelo que o próprio Deus rejeitou a Salomão nós sabemos que o herdeiro irmãos do maior patrimônio em ouro e prata depois de Salomão aquele que deveria suceder um império de sucesso um reino rico seu nome Acabe ele herde irmão um trono rico em ouro e prata ele tinha um exército bélico ao seu dispor ele tinha tudo para honrar o nome da sua família mas terminou-se rejeitado por Deus porque a juntou-se com Jezabel mulher que não temia a Deus e serviu a Baal e levou a nação inteira a se curvar diante de Baal pelo que Deus os rejeitou e eles terminaram mortos e comidos pelos cães porque se misturou com a mulher estranha da terra nós precisamos se lembrar aqui nesta noite irmãos que na segunda leva que a Babilônia leva os descendentes de Israel a cativeiro a terra ficou vazia os opressores trouxeram muitas nações da terra para colonizar a terra vazia olhem para mim 70 anos depois quando eles começam a retornar do cativeiro eles se misturam com os povos que estão na terra geram filhos que não temem ao Senhor Deus levanta leões para matá-los porque o nome do Senhor não é mais temido Deus levanta Neemias com choro no capítulo 13 diz para o povo mandemos embora do nosso meio os costumes do mundo tiremos do nosso meio a mistura com os povos da terra para que porventura o rosto de Deus não se volte com misericórdia para o seu povo mas o povo não ouviu o choro de Neemias e continuaram se misturando com os povos da terra pelo que os samaritanos se tornaram abobináveis aos judeus e todos nós sabemos olha para mim aqui por favor todos nós sabemos que em Jerusalém havia três festas anuais no ano que todo descendente de judeu da face da terra deveria vir a Jerusalém para prestar o seu culto ao Senhor prestar o seu sacrifício pela remissão dos seus pecados mas todos nós aqui sabemos que para entrar no pátio do templo tinha que ser circuncidado incircunciso ficava do lado de fora nós sabemos senhores obreiros que no culto do sabate nas sinagogas em todas as partes do mundo o culto do sábado ao Senhor para entrar na sinagoga tinha que ser circuncidado todos os cultos de Timóteo foi do lado de fora da sinagoga a religião bateu a porta na cara dele e colocou ele para o lado de fora mas lá do lado de fora ninguém impediu Timóteo de guardar a palavra no seu coração e conforme Timóteo foi guardando a palavra no seu coração ela foi abrindo portas para a sua vida que o mundo não poderia abri-las levante a mão para os céus porque eu sei o que eu vim pregar aqui nesta noite irmão eu vim jejuando e orando para dizer alguém aqui nesta noite continue honrando a palavra do Senhor porque ela vai abrir portas para a sua vida que ninguém pode abri-las e a porta que Deus abre ninguém vai fechá-la diz o Espírito Santo quantos recebem portas abertas aqui nesta noite tributem a Deus o seu glória ela vai abrir ela vai abrir portas aqui hoje irmão ela vai abrir portas aqui hoje irmão Deus está falando com alguém com alguém aqui na igreja que está cocheando entre dois pensamentos entre o futuro e o sucesso financeiro e a chamada ministerial Deus te trouxe hoje para dizer não abandone a tua chamada valorize a palavra na sua vida tem porta chegando tem coisas novas se abrindo Deus vai cuidar da sua vida pastor Gesiel Gomes quem já ouviu falar do pastor Gesiel Gomes era meu sonho ouvir Gesiel Gomes pregar pessoalmente era meu sonho ouvir Gesiel Gomes pregar e um dia meu presidente trouxe ele para pregar no campo congressão muita gente multidões eu nem dormi meu Deus Gesiel Gomes na minha cidade e ele estava pregando no sábado e no meio da mensagem ele parou a mensagem e disse o porteiro que está lá na porta vem aqui para frente nós estávamos em quatro porteiros aí ele definiu quem era o porteiro o que está com a botina bico de ferro era eu quem sabe o que é aquela botina bico de ferro quem já usou aquela botina tu já foi guerreiro mesmo né irmão e eu não tinha dinheiro para comprar o sapato mas eu engraxava o botinão ia brilhando para a igreja e quando eu cheguei na frente do altar o Espírito Santo usou ele e disse no tempo de Deus Deus vai te levantar para pregar no Brasil e profetizou sobre a minha vida na segunda feira eu chamei um amigo meu e fomos lá na casa do nosso pastor setorial quando eu cheguei na casa do pastor setorial ele já se antecedeu e disse ô André já sei o que você veio fazer em casa você veio por causa da profecia do Gisele Gomes disse senhor meu pastor já estava feliz até o meu pastor ouviu eu tenho uma palavra para você diga meu pastor não acredita em tudo que você ouve você não tem chamada para pregar você tem a língua presa tu és fan e tu és o irmão mais pobre da igreja você não teria nem para comprar um sapato quanto mais para comprar uma bíblia de estudo então é melhor você sofrer com a verdade do que se frustrar com a mentira aí ele olhou para o meu companheiro que hoje é pastor e pregador disse ó se fosse o Júnior ele sim o Júnior fala bem família estruturada tem condições mas você meu filho eu nunca respondi um pastor meu eu nunca dei trabalho para nenhum pastor meu eu dobrei o joelho disse pastor então ore por mim me abençoe dobrei o joelho e orou por mim eu saí chorando da casa dele fui lá na casa da minha mãe emprestei um dinheiro dela desci na livraria comprei minha primeira bíblia de estudo o dinheiro que sobrou eu fui lá no professor do curso de teologia disse está aqui pastor eu vim pagar a primeira parcela hoje eu sou aluno do curso de teologia mês passado irmãos eu nunca assumi uma tribuna para falar para onde eu fui e para onde eu vim eu acho muito feio isso aí mas com o mil dado que eu vou falar aqui pastor Dias mês passado eu fui representar o nosso presidente da convenção no Mato Grosso pregar numa escola de líderes para mais de mil obreiros e eu preguei em dois horários irmãos não, não é para você dar agora é para você ouvir no intervalo de um horário para o outro que tinha o cafezinho coffee break o pastor que há 20 anos atrás falou que não tinha chamada estava lá e no meio do intervalo ele se levantou e veio chorando e disse pastor eu preciso pedir perdão para o senhor eu disse me dá um abraço aqui pastor o senhor não precisa pedir perdão eu quero te agradecer você foi muito usado por Deus naquele dia porque foi naquele dia que eu tomei uma decisão eu vou ouvir a voz do Espírito Santo para o resto da minha vida Deus está falando com alguém que veio no culto de ensino aqui nesta noite valorize a palavra de Deus que está sobre a tua vida porque ela vai continuar abrindo portas para o teu ministério para a tua casa e para a tua família você recebe e diga glória ao nome do senhor obrigado pastor que o senhor por estes dias tu me disseste Deus quanto eu tenho sofrido pelo teu nome mas eu estou abrindo uma porta tão grande que tu não vai nem pensar duas vezes e olha vigia porque eu abrirei outras ainda maiores mas seja firme do que eu te mando falar ela é baixa ela é baramanto essa a quem pode dar um glória ao nome do senhor valorize a palavra irmão valorize a palavra irmão ainda que ninguém queira vir para o culto venha você dizendo eu quero a palavra eu amo a palavra eu quero a palavra ela vai operar coisas grandes na sua vida vai dar vitória para a tua casa a minha palavra pastor carlinho me permitiu orar a porta se abriu irmão vou confirmar a sua a porta se abriu é a última vez que eu venho como itinerante aqui nesse púbito dia 5 é o culto de pó Deus abriu Deus abriu a porta quantos dão glória porque a palavra abre portas irmão tem coisas eternas para ser derramada aqui nesta noite tem coisas eternas porque muitos vieram debaixo da chuva dizendo Deus fala comigo nesta noite fala comigo Senhor Deus não apenas fala Ele te dá vitória aqui nesta noite Ele te dá vitória aqui nesta noite se você tem fé para receber algo dos céus põe-te em pé por favor venha para frente desse altar nós vamos ministrar algo dos céus sobre a sua vida tem algo grande novo de Deus chegando você pode vir crendo no poder do Espírito Santo você pode vir acreditando no que Deus vai fazer pela tua casa venha crendo na providência de Deus aqui nesta noite a poderosa palavra está abrindo portas aqui nesta noite descansa o teu coração irmão apenas põe na mão do Senhor aquilo que você precisa confia na palavra de Deus nesta noite confia na palavra de Deus aqui nesta noite solta irmã solta esse mistério na sua boca solta deixa o Espírito Santo orar na tua boca nesta noite solta solta esse mistério solta eleva anda canto resse que mener resse alabarabande com managa som de com manava sóbria eleva tem tem coisas novas se abrindo diz o Senhor aqui nesta noite tchau o o o o o Tchau, tchau.